Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Na segunda-feira, os deputados do PES eleitos por Vila Real deslocaram-se aos Conselhos de Mursa e Elijó. O objetivo foi verificar no próprio terreno a situação complicada que resultou das intempérios dos últimos dias. A presença de muitos e muitos agricultores demonstra a preocupação e o desespero que os assalta. Grande parte dos prejuízos estarão incluídos na área de tutela da agricultura e da coesão territorial. Há, no entanto, uma situação específica que se enquadra na área de responsabilidade do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Não nos perdoaríamos, nem os agricultores nos perdoariam, se não aproveitássemos esta audição para transmitir a tristeza que vimos nos seus olhos e o apelo de intervenção política. Deparámos com problemas mais gravosos no Conselho de Mursa, sobretudo ao longo do vale em que corre a ribeira de Noura. Mas o problema estende-se em outros episódios por linhas de água em que 40 quilómetros cursam o Conselho de Mursa. O extravasamento da ribeira de Noura com detritos alagou todos os terrenos do vale, levando tudo à frente, danificando as culturas, prejudicando e afetando a vários níveis os agricultores. O problema essencial que identificam tem a ver com a ação da Agência Portuguesa do Ambiente, com quem parece terem relações de alguma desconfiança. Queixam-se os agricultores que o leito da ribeira não tem intervenção, nem lhes permitem a eles intervir em tempo, existindo obstáculos ao longo do curso que fazem com que as enxurradas extravasem e tudo inundem. Senhor Ministro, não sendo o problema propriamente novo, existe mesmo o protocolo da IAPA com a autarquia para intervenção estudada nas ribeiras, desde logo, de limpeza e desobstrução, de consolidação de taludes e moragem. Pergunta-se, Senhor Ministro, a situação é conhecida e está sinalizada pelo Ministério. A IAPA contactou ou vai contactar com este problema no terreno? Há alguma garantia, e para quando, da efetivação do protocolo de intervenção das ribeiras de Noura? Podem os agricultores esperar demonstração de que não estão sós e que serão apoiados pelo Governo? Muito obrigado. 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 E aí